Eu sei que lançáramos putos Que eu já te punha o olho Já te admirava de longe Que escrevia cartas de love Mas não punha meu nome Confesso que tinha coragem O cabete Que eu levava no freguete Lá na esquina do nosso amor Hoje há um tempo passou Só te mando mensagens de amor Amor, amor, eu ouviu Que ontem me disseste que não Nem conhece de lado nenhum Que nunca viste minha cara Pula aí Se você andou na minha curva Eu não sabia que você era tão inata Vou confessar que tá me doeu Tá ok Eu não sabia que você era tão inata Resposta amarga, hoje tem mais bicho, nem deteste tempo, eu quero conversar Se você não contou na minha culpa, eu não sabia que... Vou confessar, essa me doeu, não tem Já não mais a nossa bola, te vejo agora com complexos sem nexo, simplicidade desmoronou O meu amor não acabou, meu amor tava incubado no peito, que aprendeu como eu vivi agora Não brinque, rapá! Eu não sabia que você era tão engraçado, vou confessar, essa me doeu, não tem Eu não sabia que você era tão engraçado, vou confessar, essa me doeu Eu confesso um boba, que te amo a tua, não confessa a fé, meu amor Se você não contou na minha culpa, eu não sabia que você era tão engraçado, vou confessar, essa me doeu Tá bom tá bom tá bom. Tá ok Ok, Mr. Paulo , é, 你 estúp . Essa é Caiola Dance na Aria, é para todos gácos que ficam burro, vamos embora o que é? é estúpida Coyola dance Coyola dance é estúpida já estou 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O teu cérebro Eu quero conhecer bem O teu toque, o teu olhar Eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero, eu quero sentir Eu quero, eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero, eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero, eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero, eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero, eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero, eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero, eu quero sentir em mim Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Para outro lugar Aonde queres estar Segura o teu coração, baby Vamos fugir daqui Fugir daqui Ele é um dedo Contigo Só brinca contigo Contigo Finge assim Amiga As coisas me ligam E se ele me der atrás de ti Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Fugir comigo Vamos passar daqui Fugir comigo Eu sei que estás me querendo Fugir comigo Então por favor não tenhas medo Fugir comigo Não tenhas medo Fugir comigo Vamos passar daqui E foge comigo Eu sei que estás me querendo Hoje é comigo Por favor não tenhas medo Vira à direita Hoje é comigo Não tenhas medo Não tenhas medo Fugir comigo 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 Vai Valdo Productions Isso é Suzy. Boa raminha de fã nível Vou tocar inesquecível Não jamais te encontrar No simples beijo, beijo O que a chamar mudou é lindo Puleguinho molda um chamar Um chamar Oh, baby E para mim Daqui a 500 metros Siga pela saída à direita Siga pela saída à direita A seguir, vire à esquerda em direção à rampa Vire à esquerda em direção à rampa Vire à esquerda em direção à rampa A seguir, vire à esquerda Vire à esquerda Vire à esquerda em direção à rampa Vire à esquerda em direção à rampa Oh, beijo! Tudo bem? Obrigada! Muito feliz! Obrigada! 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 Amor 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 Inja on a beat Amor 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 Um burlado, cafechalho, brasileiro. 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 O que é isso? Cê é o que você quer? Bom Obrigada a todos Não sei que horas são no seu país Mas, 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 mas Bom dia, boa tarde Boa noite Nos vemos A próxima vez Alright, tchau